Como é que foi a participação de Santa Maria? Nos fale sobre a participação de Santa Maria. Como é que foi viver essa experiência na condição de primeira prenda da 13ª região tradicionalista? Eu acredito que foi uma honra para todas as nossas prendas e peões, porque a mostra do Enarte é levar um pouco mais da cultura da nossa região para todo o Estado. E como o tema era Eu Sou do Sul, levar alguma coisa que nos orgulhassem ser da nossa região, nós escolhemos então levar a 4ª colônia da imigração italiana. Então lá nós compartilhamos esse assunto com os jurados e com todo o Estado que estava presente, conquistando o troféu de 1º lugar na mostra. Como é que foi contar essa história da colonização a partir da referência que se tem de Silveira Martins como berço da instalação da 4ª colônia de imigração? Eu, sendo da imigração italiana, confesso que não conhecia tudo isso que envolve. Então através dessa pesquisa eu passei também a conhecer um pouco mais deste assunto, que tem muitas pessoas que não conhecem. Então lá nós discutimos, nós falamos, nós levamos o conhecimento para todo o Estado. E eu acredito que todo mundo gostou, né? Tanto é que a premiação acabou dando esse destaque, né? É para o resgate dessa história que é importante e pela forma como ela foi contada, né? Pela forma como ela foi apresentada. Incorporando, e nunca houve nenhuma dúvida sobre isso, né? A história da 4ª colônia e a história do Rio Grande. A 4ª colônia é do Sul. É do Sul. Dentro do tema Eu Sou do Sul. Hildo, Santa Maria, a 13ª região teve um grande destaque. Eu tenho aqui uma listagem de premiações que foram alcançadas pela 13ª região e muitos dos nossos representantes. Como é que se pode resumir a participação de Santa Maria e da 13ª região? É o trabalho. É o trabalho. Quando eu assumi a 13ª, quando me candidatei a coordenador, eu tinha uma frase. Experiência e trabalho. Experiência porque passei por dentro das entidades, tive todos os cargos administrativos e dentro da região. E trabalho porque eu confio no trabalho. E trabalho porque eu confio na equipe que eu escolho para trabalhar. Agora, depois que eu assumi, eu acrescentei uma outra frase. Juntos somos fortes. Porque todo administrador, nós somos um escritório que coordena a região. Onde nós temos 17 municípios com 88 entidades. O coordenador, ele se cerca de pessoas capacitadas. E com isso, o trabalho urge. E no momento que o coordenador pega pessoas capacitadas pelas suas diretorias e deixa essas pessoas trabalharem e mostrarem o que sabem fazer, o trabalho é o que aconteceu. As nossas entidades têm a liberdade de fazer o trabalho. Os nossos jovens, os nossos grupos de dança, as patronagens das nossas entidades, elas são livres. Elas têm aquela vontade de demonstrar o que é melhor. E o coordenador apenas lidera um grupo. Essa é a função do coordenador, liderar. Coordenador não é chefe. Coordenador é líder. Deve saber ser líder. E nós tivemos muitos destaques. Nós tivemos a Mostra. Nós tivemos destaque do Enarte, ou a entidade que mais ganhou troféu, CTG Sentinel da Querencia. Nós tivemos o Conjunto Musical de Invernada, primeiro lugar, CTG Sentinel da Querencia. Terceiro lugar, CPF Pia do Sul. Tivemos Dança de Salão, segundo lugar, do Poncho Branco, Guilherme e a Natália. Declamação Feminina, Aline, segundo lugar, do CTG Farrupilhas. Nós tivemos Intérprete Solista Vocal Masculino, primeiro lugar, o Francisco, do CTG Sentinel da Querencia. O Conjunto Vocal, terceiro lugar, o CPF Pia do Sul. A Gaita Piano Masculino, terceiro lugar, nós tivemos o Ronisson, do DTG Noel Guarani. O Marcas do Pampa, DTCE Marcas do Pampa, ficou em 15º lugar no Enarte. O CPF Pia do Sul ficou em 16º. O CTG Sentinel da Querencia em 11º. E os nativos, que veio da Força B do ano passado, passou para o domingo e ficou em 13º, entre os 20. Então, o que isso demonstra? Um trabalho em conjunto. Coordenadoria e entidades. Esse é o papel do coordenador. Ir junto às suas entidades. Ir lá ver o que elas precisam. Ir assessorar no que elas precisam. E as entidades assessorando o coordenador. É um trabalho em conjunto e justifica a minha frase. Juntos somos fortes. Rafaela, qual é o principal papel, qual foi a tua principal contribuição nesta apresentação de Santa Maria no Enarte, na tua condição de primeira prenda juvenil da 13ª região? Eu, juntamente com os demais pessoais da gestão, nós realizamos uma pesquisa de campo. Nessa pesquisa de campo, nós fomos em todos os lugares da 4ª Colônia. Todas as cidades que fazem parte. Então, lá nós entrevistamos pessoas, tiramos foto e na mostra nós apresentamos isso a todo o público. O que mais te chamou a atenção nesse resgate da história da 4ª Colônia? O que mais me chamou a atenção foi o fortalecimento que tem essa cultura de imigração italiana, que eu até então não conhecia. E qual é a inserção dos colonizadores, dos herdeiros dos colonizadores nessa cultura do Rio Grande, na cultura do Rio Grande, na história do Rio Grande? Bom, vem desde a culinária, da religiosidade, dos eventos que nós temos, de toda a contribuição do Rio Grande do Sul. Porque os imigrantes italianos, eles foram o segundo grupo depois dos alemães a chegarem em nosso estado, chegando em 1875. Então, já tinha um pouco daquela imigração alemã aqui. E com os imigrantes italianos, isso foi aprofundado um pouco mais. Muito bom. Dá para perceber que a Rafaela realmente absorveu conteúdos importantes da contribuição dos imigrantes. E nós não combinamos nenhuma dessas perguntas aqui. Tudo no improviso. Sem saber até onde a Rafaela foi. Mas deu para sentir que ela foi. Entrou de cabeça nessa história, né, Ildo? Realmente, o Departamento Cultural de Prendas e Peões da 13ª, como todas as entidades, estão de parabéns. Pela forma que conduziram este Enarte, pela demonstração de vontade de representar bem a sentinela da cultura. O Departamento Cultural de Prendas e Peões, ele tinha ganho a última amostra em 2005. Em 2012, ele ficou em terceiro lugar e teve o troféu Destaque na Pesquisa. Este ano, nós tivemos o primeiro lugar entre 30 regiões tradicionalistas. E isso demonstra o trabalho desenvolvido pela diretoria do Departamento Cultural de Prendas, que tem como diretora a Rosimera Fasbinder e a Salete Wagner e toda essa equipe que elas montaram para levar para Santa Cruz do Sul, a quarta colônia. As entidades tradicionalistas, elas estão de parabéns. Toda a 13ª está de parabéns. E esse coordenador, ele recebe os elogios. Mas os elogios não são para mim. Os elogios são para eles que trabalharam e levaram a bandeira da 13ª perante as outras 30 regiões tradicionalistas e colocamos ela no topo das 30 regiões tradicionalistas. Isso é muito importante. Este Enarte 2014 foi uma das maiores premiações de todos os tempos para a 13ª, onde demonstra, como eu vinha dito, o trabalho coletivo desenvolvido pelas 88 entidades, juntamente com a coordenadoria regional. Rafaela, e todo esse trabalho que vocês fizeram, que foi apresentado durante o Enarte, como é que as pessoas poderão se apoderar, poderão se apoderar, né? Poderão ter acesso a esse trabalho, até pela riqueza da informação, pela riqueza da pesquisa que vocês fizeram? Bom, como eu já tinha falado antes, nós fizemos uma pesquisa de campo e nessa pesquisa de campo também tem o trabalho escrito. E esse trabalho escrito ficará na região. Inclusive, nós estamos pensando e vamos fazer um livro. Ótimo! Um livro para que fique disponibilizado, colocar na biblioteca da região, com essa pesquisa, uma rica pesquisa que foi feita da 4ª Colônia, e aonde nós tivemos, cabe salientar, o apoio do Poder Público Municipal de Silveira Martins. Aonde a prefeitura de lá, o prefeito Rosimar... O Mil... Rosimar Bolzer. Isso. Rosimar Bolzer. Toda a infraestrutura da prefeitura, inclusive a parte do material usado pelos imigrantes, nós levamos para Santa Cruz. Nós levamos dois carros cheios de material, aonde tinha aqueles primórdios da colonização italiana, aonde eles começaram o vinho, a maneira que eles faziam o vinho, aonde eles começaram aquele lambique nos primórdios, aonde nós tinha quadro, aqueles quadros que tem poesias, que hoje falam dos quadros, nós levamos, nós levamos a bandeira da Itália, colocamos lá. Então, nós levamos toda a 4ª Colônia. O implemento agrícola, desde o Saracuá, que eles começaram a plantar, passando pela máquina, depois veio aqueles utensílios que eles usavam na cozinha, os bornaldos, os bois que se colocavam na carroça para eles não comerem a plantação, tudo isso a gente levou. Realmente, a pesquisa foi completa, o espaço foi pequeno. Pela disponibilidade que a prefeitura, através da Secretaria de Cultura, colocou para nós que o espaço que foi delimitado, que é de 3x2, ele ficou pequeno. Então, as fotos estão aí para comprovar, a pesquisa está aí, nós vamos montar um livro para deixar até para os colégios, trabalhar um pouco mais a nossa 4ª Colônia, que ela é tão rica e nós temos grandes municípios, até os últimos 10 anos, entrou também Restinga Seca e Agudo, que não fazia parte da 4ª Colônia, hoje eles fazem parte, então isso aí é um, na verdade, é um histórico e é um legado que a 13ª vai deixar para esses jovens que estão chegando. Silveira Martins, Polesini, Faxinal, Nova Palma, Ivorá, Dona Francisca, Agudo, Agudo e Restinga entraram há pouco tempo na questão da sustentabilidade. Rafaela Shirani, hoje é da aula sobre a história da imigração italiana, tendo Silveira Martins como berço da 4ª Colônia. Realmente, eu presenciei eles trabalhando, onde eles fizeram ensaio e estudo em cima daquela pesquisa, onde eles se colocam lá das 13h17 no Enarte, onde passa uma comissão que faz todas as perguntas sobre a pesquisa. E aí tem uma equipe para explicar, onde a Rafaela fazia parte, até estava vestido tipicamente como uma italiana. Então, na verdade, eu que acompanhei todo esse trabalho, ficava olhando de longe, eu vi que, como é que se diz, o orgulho que eles tinham de mostrar, de eles fazerem parte, eles vestiram a camisa da 4ª Colônia e foram lá e o resultado está aí. E estamos todos de parabéns, porque, mais uma vez, a 13ª se destaca no contexto do Rio Grande do Sul. Muito bem. E eu faço questão de divulgar, quando houver livro, qualquer outra forma de material sonoro, vídeo, qualquer outra forma em que as pessoas, repito, possam ter acesso. Tenho absoluta certeza, sem conhecer, que o trabalho que vocês fizeram vai trazer ainda uma grande contribuição para que a gente possa conhecer cada vez melhor a história da imigração, que é uma história tão bonita e tão interessante. Obrigado, Hildo Wagner, coordenador da 13ª Região Tradicionalista. Parabéns pela participação da 13ª no Enarte, Hildo. Obrigado, Vicente. Obrigado, amigos da TV Santa Maria. E, para nós, é uma honra estar aqui falando da nossa 13ª, da nossa, de todos nós. Todos nós. A 13ª é nossa, é de todos. Não é minha, não é da corneadoria, não são das entidades, são de todos nós. Vem, vem para dentro da 13ª Região Tradicionalista, vamos fazer cultura e tradição gaúcha e vamos levar e deixar um legado para os nossos netos, porque nós não podemos ser cobrados depois do que nós fizemos e nós não temos feito nada. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Pois é, e isso destaca ainda mais a importância desse trabalho de pesquisa que foi feito. Porque é exatamente isso. É um trabalho que vai ficar também para as futuras gerações, para que um dia e sempre se saibam o que foi feito, quem é que fez, por onde é que começou, quais os seus resultados. Obrigado, Rafaela Schreider. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.